Tá tudo meio embaçado na nossa parada Mas não tô enrolado, não pego a errada Brother, nós é pet, tem de ser um bem bolado Meio charme, meio dash, pra ser me descolado Tu é chegado e é cabeça, bem maneiro vai dar Nessa cru, sem treta Tu é bom para colar Vamos chegar na humildade, a galera conquistar São gente fina, sem maldade, nem mu treta vai rolar No nosso beat, vale best, é tudo bombado Bate cabeça ou pé com peixe, também é pé chegado Pega a bombeta, enfeita a cabeça, vamos lá Chega de careta, o boxe se ajeita, deixa o som rolar Break dance liberado, sem mu treta ou embaçado O DJ tá antenado, beatbox, a rima vai passar Sem brecha, tá ligado? Malandragem tá pesada, sem mancada na parada Sem vacilo ou furado Vem pro deck, dá o deck, bagulho forte Mas tá ronda, olha a ronda Mano, passa o pano Ou sobe, não sobe Com caixinha, fica tenso Limpa aí, passa o lenço Mutucão de montão Não vá moscando, ligadão Papo reto na quebrada Cresce a gangue, irmã nada Nunca tem cama de gato, é sangue bom de vara Sem canela seca, tudo limpo, tô na xepa A gangue é o bicho, já varreu aquele lixo O cataluco derramou, outra gangue na calçada Já pôr um pouco, já pôr Mas a mão tá desarmada Vamos subir o Rua Astral Vai ficar legal Tem até 3D Atitude Black Power, a pump E abraçar o 4B Cadê o aviãozinho? Pra baranga buscar lá fora Sentir o back to back Na balada que é da hora A minha, quem vai bancar? Tô sem dindim Se não tiro Nem tiro vamos dar Vai ficar chifrinho Não vale dar chapéu Drum Machine Fui pro céu Se sujou, retiro Vamos fazer a rima Vacilou Ficou pequeno Agora é lá em cima Não sujou Tudo sereno Mano, sente o grosso Miami best Rolando Desliga o lero lero Saco looping voltando Aê maluco A gente se acha Já tamo na quebrada Deu truco? Fora do racha Tem break na parada Sem treta Se tá tudo papo reto Agora é trevado No nadão da menina Com afeto É firmeza Não é H New school Desculpe ou desculpe Os homens nem chegou Passamos batido Só tu tá de verdade Agora vou Atitude pra chegar e pra sair Respeito na quebrada Pois em que é o sangue bom tá aí No meu morro é a balada Pra devolver essa parada Que pega a galera lá E acabou e serenou Agora um cavalo Quem vai dar? E aí? Vai lá no nosso morro E a galera vai ser bem venda É papo ré Valeu! Tchau!